Música Era início de verão do ano de 1875, no interior do Rio de Janeiro, quando em uma certa manhã, Duarte, pai de Emília, vai em busca de ajuda para sua adoentada filha através de doutor Augusto, o novo médico da região. O doutor resolveu atender o pedido do pai desesperado e foi no dia seguinte à casa de Duarte para ver a menina, pois ela tinha apenas 14 anos e era desprovida da beleza. Estava muito doente, com uma grave doença no coração. Ao entrar no seu quarto, onde estava com sua tia, que agora fazia o papel de uma verdadeira mãe, a menina tem uma reação muito desagradável. Quando o doutor vai examiná-la, ela simplesmente o empurra, impedindo-o de fazer o seu trabalho. Após o ocorrido, seu pai tem uma séria conversa com sua tia para que tentasse acalmá-la e convencê-la que seja curada, mas a garota, agressivamente, recusa mudar seu comportamento em relação a isso. Seu pai, um homem muito justo e de caráter, que trabalhou a vida inteira para enriquecer, fica muito preocupado e triste com os caprichos da menina e pela reação de sua filha para como médico. Então, decide ir até a casa de doutor Augusto para lhe pedir desculpas pela má reação de Emília. O jovem Augusto, mesmo sendo tratado pela menina de maneira grosseira, persiste em tratá-la, apesar que ela continue resistindo ao tratamento. Com muito esforço, ele consegue que ela pegue os remédios e pense um pouco mais. Ela decide, então, tomá-los e, então, a menina Emília se cura. Logo depois de curá-la, Augusto decide, então, fazer uma longa viagem para a Europa para ampliar seus conhecimentos sobre a medicina. Após se passarem alguns anos, o médico retorna ao Brasil. Chegando ao país, ele vai logo ao encontro de seu amigo Duarte. Enquanto estavam conversando sobre como foi a viagem, Emília entra na sala, deixando Augusto estonteado ao ver que aquela menina, desengonçada e ignorante, havia se tornado uma bela e educada mulher. Depois de passados alguns dias, o irmão de Emília, chamado Geraldo, vai até a casa do médico, pedindo que ele trate uma órfã com os recursos financeiros que seu pai havia lhe oferecido. O jovem Augusto, como era um homem muito bom e com um coração gigante, com muita dó daquela menina órfã e também pensando em criar uma boa imagem com Emília, atende a pobre menina e consegue, assim, curá-la. Alguns dias depois, acontece uma festa e o médico comparece. E lá vê que Emília era extremamente requisitada pelos garotos de sua cidade. Ele vai ao seu encontro para pedir uma dança, mas Emília recusa seu pedido. Augusto, entristecido, chama a prima e amiga de infância de Emília para dançar e ela concede. Quando a garota Emília vê os dois dançando, sente uma pitada de ciúmes. E é então que ela percebe que sente algo diferente por Augusto. O médico, ao perceber a reação de Emília, abandona a garota de imediato e vai ao encontro de Emília. A menina continua recusando a dança, mas o trata com um pouco mais de educação. Uma pequena amizade estava lhe surgindo. Naquele dia não rolou nada além de uma conversa, mas eles continuaram sendo bons amigos. Ocorria algo como um impasse no amor entre eles, mas nenhum dos dois sabiam disso. Emília, ao perceber o que tinha feito, tenta voltar atrás e escreve uma carta para expressar todo o seu amor por Augusto. Em sua carta de amor, Emília dizia, Augusto, eu te amo. Essa é a única certeza que eu tenho na minha vida neste momento. Todo aquele ódio, a partir do momento em que eu olhei no fundo dos seus olhos, fez-se amor. Desde então, meu coração só é paixão. Por que me fugiste, Augusto? Eu pedi perdão, repetindo mil vezes que te amava. Não deixei que me tocassem para que não mexessem no que é seu. Quero guardar-me toda para ti. Vem, Augusto, eu te espero. Tua Emília. Ao receber a carta e ler tamanha declaração de amor, Augusto fica extremamente feliz ao saber que finalmente seu amor por Emília era correspondido. Ele, sem pensar duas vezes, vai ao encontro de sua amada. Augusto e Emília finalmente se resolvem. E assim, os dois vivem felizes para sempre. Pô, dá uma medinha. Tá vendo? Dá uma medinha. Troca de olhares. Conversar. Não, vai dar risada. O que vai viver. Até a próxima. É. Até a próxima. Até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto